Tá doida, menina Tá doida, menina Que demora, viu? Eita Só tem um agora Um ponto Essa música é grande, menina Daqui a pouco só a máquina desliga Depois deixa eu É do professor É do professor Tem que me dar o professor É eu Tá bom? Tá bom? Tá bom? Que bagunça, meus bastadores É do professor É do professor É do professor